E aí pessoal, de boa, Radesh aqui, vamos continuar a nossa saga aí de tentar desbloquear desgraceiras nesse jogo aqui do inferno. Nossa, isso, já caí com um mini-boss aqui, eu nem quero isso aí, pula, vamos exertar, queremos o item. Bom, nos ajude a sobreviver nesse mundo, sacana. E pra começar tudo né cara, vamos lembrar que tem aquele sorteiozinho, isso aí moleque! Tem aquele sorteiozinho maroto né cara, então tipo, se tu não sabe sobre isso ainda, tá ligado? Vai lá, entra aí! Ui, ai, 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 entra aí na descrição do vídeo, tá ligado? Não, cara, eu tinha uma coisa muito boa velho, puta que pariu. Desse jeito eu vou anonjar do jogo velho. Então, chega na descrição do vídeo aí, tá ligado? E se cadastra aí pra participar desse sorteiozinho. Pô, pode melhorar aqui cara, eu não preciso entrar lá e perder vida. Falei cedo né, porque eu sou boca aberta e consegui me matar sozinho né? Então, vai lá, é só se cadastrar, lá vai ter o nome dos joguinhos que vão ser sorteado né? Eu não sou rico gente, então tipo assim, os jogos não são lançamentos né gente? Vamos pegar leve comigo né? Mas vamos seguir aqui, tá ligado? Nós temos que conseguir esse item maldito cara, nós temos que conseguir esse item maldito. Já tendo essa foice aqui, já vai ajudar pra cacete. É só eu parar de ratear. E parar de tomar dano, eu acho que é um bom motivo que eu morro bastante é que eu tomo dano né velho. É só impressão, tá ligado? Não tenho certeza se é isso mesmo né? Eu tenho quase certeza que é isso. Fala isso e toma dano. Perfeito Radesch, tu tá cada vez melhor nesse jogo velho. Cada vez mais top velho. Ah não, de novo não jogo. Demida HP. Bem, é melhor que nada né velho. Só que eu tenho que conseguir um coraçãozinho de alma. Porque nós sabemos que um coraçãozinho de alma é os nossos salvadores né cara. A gente gosta deles, eles gostam da gente. Eles cuidam da gente né cara, quando a gente faz cagada. Principalmente quando o Radesch tá jogando. É porque nós sabemos muito bem. Eu sou podre nesse jogo velho. Mesmo assim eu adoro jogar ele. Incrível. Deixa eu explodir, vamos tentar achar a salinha dourada né, a salinha de ouro. Nós adoramos a salinha de ouro, que ela dá itens para nós. E por algum motivo tinha parado de apertar o botão, que não devia ter parado de apertar. E vamos ver. Aqui, pedrinha marcada. Filho da mãe. Faz isso que a gente, sabendo que a gente precisa da nossa chave aqui. Um rosário, até aumentado. Eu te amo jogo. Eu te amo. Você me deu o que eu precisava. Adoro quando o jogo faz essas coisas lindas e maravilhosas pra nós tá ligado. Porque tipo assim, aumenta um pouquinho a nossa fé no jogo. Pra depois dele dizimar a nossa fé de novo. Sabe? É bem assim, tá ligado? Uh, um coração negro. Dá pra tentar entrar aqui, velho. Mais um coração negro. Dá um coração negro pra mim. Vai estourar esse, mas só que nós mantemos um coração negro legal. Tá. A parte ruim. Ui, ai, ai. Que perigo, rapaz. Que perigo, que perigo, que perigo, que perigo, que perigo, que perigo. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Vamos lá. Eu tô caçando vocês agora, Magrão. Agora eu tenho uma força. Sem estresse. Vamos lá. É só manter a paciência e calma, velho. Que a gente não faz cagada. Espera aí. Vamos quebrar isso aqui. Não tem necessidade, mas estamos com bomba a mais. Então vamos aproveitar. E já conseguimos outra bomba. Não perdemos nada nisso aí, praticamente. Então, por assim se dizer. Já comemos outros coraçãozinhos. Comer coraçãozinho não pega bem, né, velho. Parece o quê? O cara é um satanista que devora coração de criança, né, cara? Não pega bem. Vamos medir melhor nossas palavras. Ui, ai, ai. Era surpresa, né? Vocês tudo aí junto aí, ó. Filha da mãe. Beleza. Matamos. Temos sete de ouro. Não dá pra fazer porcaria nenhuma com sete de ouro. E tem uma pedra marcada ali. Muito bom. Opa. Foi um. Foi outro. Beleza. Largamos nossa bomba aqui. Explodimos. Pegamos mais coração. Nossa. Essa partida aí tá prometendo, velho. Essa partida tá prometendo, velho. Tá prometendo demais, jovem. Tá prometendo demais. Beleza. Beleza. Vou deixar na traia. Legal. Muito bom de ouro. Não interessa bom de ouro. Vamos fazer as coisas rápidas aqui. Empress não ajuda tanto no momento pra nós. Nós estamos na fase de... Cara, eu não gosto desses esqueletinhos, velho. Esses esqueletinhos são muito... Não gosto dessa sala também, pelo visto. Ah, tô me rirando. Não adiantou, não adiantou, não adiantou. Mas consegui me livrar de um legal ali, velho. Massa. Entra aí. O que é que tu faz? Ah, tá. Transforma um inimigo em amigo. Isso é legal. Isso é legal. Um dadinho quebrado ali. Não, é muito bom não, mas... Já se livraram desses lixinhos aí. Já abriu aqui, perfeito. Sete grana não adianta nada, como eu disse já antes, né. Ai, tomei o dano. Tá, beleza. Só manter uma distância segura deles, meu Deus do céu. Esse item que eu tô aqui, não vou usar muito mesmo. Nossa. Aqui eu tô pegando todos, isso é bom. Bem que eles podiam se matar também, né. Não ia ficar bravo, não. Ô, desgraça. Agora tá moda porra louca, né. Agora ele vai tocar explosão pra tudo quanto é lado. Beleza. Nossa, ele vem na minha direção certinho, velho. Chegou. E tamo aí no boss, velho. Ah, esse boss me deu problema antes, velho. Vamos causar dor pra ele, cara. Se continuar assim. Oi. Ou acho que ele vai causar dor na gente, né. Ah, esses bullet hell do caralho, velho. Ignora. Só vai. Se não chegar na minha vida vermelha, tá bom. É, mas tá tudo dizendo que vai chegar na vida vermelha. Uh, cara. Que ligadeira. Ah, não. Crumpus, velho. E se mexe ainda pra ajudar, né, filho da mãe. Ah, essa aqui meio que tá atrapalhando. Peguei. É só cuidar com a cara que ele faz que nós tamo bem. Ah, devia ter desviado aquilo ali. Vamos sacar. Ah, vamos ficar um round sem devil deal. Só por causa desse crumpus, maldito. Sacanagem. Ah, não dá pra entrar ali ainda. Ah, não dá pra entrar ali ainda. Sacanagem, velho. Ah. Ah. wento, tudo é chave. É uma livraria? Tá, então é o que? Pensabilidade, Temporary Flight. Isso é melhor ainda. Pelo menos vamos conseguir voar e pegar algumas coisas que não é possível para nós no momento. Não é a melhor coisa que tem, né? Mas... Essa aí não vai ter muito problema para ele não ter pegado, tá ligado? Interessante. Sem chave. Ah, eu usei no bagulho lá. Tem chance agora os bosses é bem mais rápido, tá ligado? Por causa que esse bagulho tá dando demais, velho. Vamos usar essa bomba aqui mesmo. Range up. Perfeito, velho. Trabalhando na manha, velho. Não, 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 não vamos... Trabalhar esses rounds é muito na manha. Tem umas mosquinhas, bom. Beleza. Aqui a gente usa o Flight por causa que aqui a gente já vai pegar isso aqui, já vai encher de novo. Ah, tomei o dano, velho. Ou era nessa fase que eu não tinha que recuperar com o dano. Ah, não me lembro. Demage, range up. Enquanto a gente vai ganhando o damage, cara, tá bom, velho. A gente vai longe nisso aí. Ganhamos o quê? Ah, no princípio. Precisamos de bomba agora, velho. Ah, velho. Assim eu só vou perder os Devil Deal, velho. Eu não quero perder os Devil Deal. Ah, o Grid ainda pode ajudar, hein. Tem pra cima? Peraí, onde é que eu tô? Tá em cima, como é que tem pra cima? Descer aqui pra olhar. Ah, tá. Tava que colocar uma bomba aqui. Isso ali vai aumentar o Fire Rate estupidamente. Pode diminuir bastante o range, na real. Vai diminuir bastante o range. Nós vamos querer ir pra onde? Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. O que é que tu faz? Usa uma Eternity aqui mesmo, foda-se e vai. Caramba, Dungeon XL, velho. Então significa que tem dois. Acabou as bombas, bompera. Tem duas salas douradas que eu tenho que achar. Tô andando de torto e direito, pelo visto. Eu não tô afim de morrer aqui, velho. Tô andando. Essa build tá maneirinha, eu não quero morrer. Vamos voar. Tá, ali tem um. Vamos entrar, foda-se. Era nossa chance de achar um teleporte, mas não tem. Tamo fudido. Coração. Coração sempre é bom. Ali pro lado. Quase que eu pisei no spin. Tá pro outro lado, velho. Sério mesmo. Que perigo. Sabia que eu ia tomar esse dano. Muito lento. Muito lento eu tava, velho. Ui, não sei como é que eu não tomei esse dano. Isso aí, recuperando a vida. Achei outro. Agora é só ir pro boss, velho. Abrir isso aí e ir pro boss. Pega. Cara, muito fudido esse mapa, velho. Puta que pariu. Vou entrar aqui. Coração. Bateria. E agora ele vai enfrentar dois bosses. Pode pegar o range certo pra... Eu já tô com dois tipos de piercing shot. É diferente, velho. É diferente, velho. Uuuuuh. Uuuuh. Tem que negar tudo o que dá problema aqui, velho. Ui Isaac! 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 Dá uma olhada que tem aqui Nada de bom Cara, eu tô no Aperto nessa rodada aí Que meu Deus do céu, cara Eu achei que ia ter bem mais dano Ah, nossa, velho Aí, outra tentativa Falha, velho Tentamos Não consegui Puta que pariu, uma hora eu vou conseguir, velho É certo que eu vou Mas vai ficando por aqui esse vídeo, cara Nós fizemos o máximo que deu aí Puta que pariu Então, vamos parando por aqui Valeu! Não esquece do seu like, joinha, comentar E a decepção que a Raiders foi nessa partida aí E era isso, obrigado mesmo, até a próxima aí, falou! Tchau 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 Tchau